Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de react E vamos a mais uma sugestão, a sugestão é do Nuno Oliveira O Nuno me pediu para assistir Canção do Mar Interpretada primeiramente por Amália Rodrigues Agora vocês vão ficar perplexos Eu nunca ouvi a Amália cantando, vocês tem noção? Então esta é a oportunidade Ele colocou o link, 1955, sendo ao longo dos tempos cantada e interpretada por vários cantores Como a Dulce Pontes e recentemente pela Sarah Brightman, Harem 2003 Com o remix que acentua bastante uma sonoridade árabe que já estava presente nesta música Ele colocou o segundo link Vamos assistir Amália Nunca vi a Amália cantando, então... Bora, se inscreve! Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada A solidão de quem tremeu A tentação do céu e desencanto Eis o que o céu me deu Serei bem eu Serei bem eu Soubeste vão De pronto Sem saber Se choro algum pecado A tremer E me cloro o céu fechado Triste amor, o amor de alguém Quando outro amor se tem abandonado E não me abandonei Por mim ninguém já se detém na estrada Triste amor, o amor de alguém Quando outro amor se tem abandonado E não me abandonei Por mim ninguém já se detém na estrada Eis que eu vi a malha pela primeira vez Adorei! Mas eu não quero me matar agora, mas eu vou ser sincera Eu me emocionei mais na versão da Dulce Pontes Desta música Canção do Mar Do que ouvindo a malha agora A Dulce Pontes parece que realmente ela está Nossa, ela interpreta tanto a música Que parece que ela está sofrendo quando ela canta Então assistindo a esta performance Que é a primeira vez que eu vejo a malha na minha vida Assistindo a esta performance apenas E assistindo aquela performance que eu assisti Da Dulce Pontes Eu me emocionei mais naquela performance E sentimento a gente não controla Então só estou contando para vocês A minha percepção Mas adorei a malha Já tinha escutado a Marisa Mas não tinha escutado a malha Olha só Obrigada por você ter sugerido Nuno adorei Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir Compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever Para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo Tchau 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 Tchau